Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, na aula 366 estarei novamente reforçando o conteúdo de potenciação de expoentes negativos na parte 2. Resolverei novamente mais 4 exercícios rapidamente, deixando a conclusão para esse conteúdo. E também vou fazer expoentes negativos, mas em forma de fração também, tá bom? No próximo vídeo já estarei apresentando na parte 3 as frações com expoente negativo. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu joinha e ative as notificações do sininho. Sem mais, vamos lá. Então, exercício 1, calcule o valor das potências. Então, eu sei que a fórmula A sobre menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, tá? Então, o expoente que está negativo, ele vem para o denominador na forma positiva. Então, por exemplo, eu tenho aqui, calcule o valor de item A, 2 elevado a menos 3. Então, eu sei que é o inverso, tá bom? Então, ficará 1 sobre 2 à terceira, positivo, né? Que nada mais é do que 1 oitavo. É só isso, pessoal, mas tem gente que tem dificuldade na matemática, tem conteúdos que é basicamente, mas ainda apresenta dúvidas. Mas vamos lá, eu estou aqui para isso, para resolver exercício e explicar a matéria, todo o conteúdo. Aqui também, no item B, eu tenho 1 elevado a menos 5. Então, eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 1 à quinta. Pessoal, 1 elevado a quinta é o mesmo que 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que também vai dar 1, tá? Esse é simples, mas eu fiz todo o passo a passo para deixar o explicativo para vocês. Agora, pessoal, não demorando muito, no item C, eu tenho menos 6 elevado a menos 3. Então, vai ficar 1 sobre, lembra que aqui é menos 6, continua menos 6. Esse expoente negativo vai ficar positivo. Então, eu vou ter 1 elevado a menos 216, que é igual a menos 1 elevado a 216. Pessoal, tanto faz, né? Você expor 1 sobre menos 216 ou colocar o menos na frente da divisória aqui, tá bom? Então, 6 à terceira é 6 vezes 6, que dá 36. E 36 vezes 6 dá 216. E o último, dessa breve aula, eu tenho menos 10 elevado a menos 2. Então, vai ser 1 elevado a 1 sobre menos 10 elevado ao quadrado. Lembrando que o expoente negativo, ele vem para o denominador positivo. Nada mais é do que 1 elevado a 100, tá? Aqui é positivo. Se fosse ímpar, aqui, perdão, é par, né? Se fosse ímpar, seria 1 elevado a menos 1.000. Mas como é par, então, menos 10 vezes menos 10 dá 100. Então, tá aí, pessoal. Quatro exercícios na parte 2 da aula 366, potenciação de expoentes negativos. Galera, se inscreva, tá? Deixa o joinha. Fiquem todos com Deus e abraços.